Bem-vindo ao Elephant! Oh, Deus! Vai ser divertido! Você está preparado? Nós temos uma situação... Algo não está certo. Dos mesmos produtores de The Walking Dead. Ele está seguindo a toda noite. Você veio aqui para estar com medo, certo? Help me! Vai ser divertido! Parque do Inferno, 22 de novembro nos cinemas. Parque do Inferno, 22 de novembro nos cinemas.